Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa por este QR Code, tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Estudos revelam que uma pessoa com nível superior tem 500 vezes mais chances de conseguir um trabalho do que outras sem diploma. Além disso, o profissional que cursou uma faculdade é mais bem remunerado do que aquele que só tem o ensino médio. Mas até a década de 70, o acesso à educação superior era restrito. Com as instituições de ensino superior particulares, isso começou a mudar. Mas cursar uma faculdade era muito caro, um obstáculo para muitos estudantes. O Brasil teve que esperar até o século XIX para ver surgir as primeiras instituições culturais e científicas de ensino superior. Somente em 1888, com a vinda da família real, é que surgiu o primeiro interesse de se criar escolas médicas na Bahia e no Rio de Janeiro. Mas foi no século XX, na década de 30, que surgiu oficialmente a primeira universidade pública brasileira, a Universidade de São Paulo. Essa opção pela educação superior pública, ela então vai sofrer um revés em 1967, 69, quando a ditadura militar então flexibiliza isso e abre espaço para que instituições particulares de educação superior comecem então a aparecer. Entre as décadas de 50 e 70, começaram a surgir as universidades federais em todo o Brasil, ao menos uma em cada estado. Além de universidades estaduais e municipais, havia as particulares. Mas a explosão do ensino superior ocorreu somente nos anos 70. Com o advento das instituições de ensino superior particulares no país, o governo federal criou em agosto de 1975 o Crédito Educativo, conhecido como Creduc. O programa passou a valer nos anos seguintes, com o objetivo de facilitar o acesso dos alunos carentes ao ensino superior. No primeiro ano, o Crédito Educativo chegou a beneficiar 870 mil estudantes. Ele ajudou a que mais pessoas tivessem acesso a essa educação superior, mas eram essencialmente pessoas de classe média. Havia, em 1975, que era ainda a ditadura forte, o Médici havia acabado de sair, Geisel havia acabado de assumir, Geisel assumiu em 1974, sendo que o período imediatamente anterior ao Geisel é o período mais forte, mais duro, mais bruto da ditadura militar. Havia, nesse período, um índice muito expressivo de analfabetismo no Brasil. Então, digamos assim, os objetivos eram um pouco mais modestos, eram mais de alfabetizar e de dar um ensino técnico, um ensino médio profissionalizante para aquela população. Então, a ditadura militar se preocupou muito com esse ensino técnico profissionalizante, mas não tanto, digamos assim, com a educação superior. Fazer uma faculdade era ascensão social. Às vezes, você tinha um em cada família que tinha curso superior. E isso era uma coisa, assim, que os pais tinham aquele orgulho. Nossa, meu filho tem curso superior. Fazer faculdade também era o sonho de Cristina. Em 1993, aos 25 anos, casada e com duas filhas pequenas, ela resolveu voltar a estudar. Para Cristina, um desafio na época. O acesso era difícil, a concorrência era muito grande. O vestibular realmente era vestibular, que tinha mesmo corte, diferentemente de hoje. E existiam poucas faculdades privadas aqui no Distrito Federal. Eu acho, no máximo, quatro naquela época. Estudar na UNB sempre foi muito difícil. E para uma pessoa que precisava trabalhar, como eu, eu não podia estudar na UNB, porque na UNB os cursos eram durante o dia. Então, eu não podia ficar, me dar o luxo de ficar sem trabalhar. Eu tinha que trabalhar. E era muito caro? Muito caro. Muito, muito caro. Tinha que pegar, comprometer 30%, mais ou menos, do seu salário, para você pagar a faculdade. Era muito caro. Cristina estava no segundo semestre do curso de pedagogia. E, por questões financeiras, resolveu tentar o crédito educativo. Era muito difícil, era muito burocrático. Tinha muita gente que pedia, né? Hoje também eu acho que é assim, mas tinha muita gente que pedia, poucos conseguiam. Muitas pessoas, eu tenho vários colegas que desistiram da faculdade porque não conseguiram o crédito educativo. Eu cheguei a pensar em parar, porque eu não estava conseguindo pagar. E eu ia parar. Quando eu ia parar, aí foi o semestre que eu consegui. Porque no próximo eu já ia parar. E estava atrasado, tinha várias atrasadas. Aí eu tive que ir na faculdade, negociar as parcelas atrasadas. Queria muito terminar, faltava pouco. E eu fiquei muito feliz porque era um sonho a ser realizado, né? Fazer o curso superior não era só o sonho, era meu sonho também. Porque tanto que eu fui, eu vim de uma família muito humilde e tudo. A gente não tinha quanto sonho de fazer faculdade quando era na idade certa, vamos dizer assim. O antigo crédito educativo foi extinto em 1998. Durante os 22 anos em que existiu, beneficiou milhões de estudantes em todo o Brasil. No início, o Creduc era financiado com recursos de um fundo de assistência social, proveniente de rendimentos de loterias. A partir da Constituição de 1988, o crédito educativo passou a ser operado com recursos diretos do Ministério da Educação, administrados pela Caixa Econômica Federal. Em 1991, o programa entrou em crise por falta de recursos e mecanismos de proteção. A inexistência de uma estrutura adequada de correção dos débitos pela inflação e o processo ineficaz de cobrança não garantiram a efetiva devolução dos financiamentos concedidos. Com isso, o programa se tornou insustentável. Uma falha, na verdade, que era uma coisa boa para o estudante, é que ele limitava os juros do crédito educativo até 15% ao ano. Mas a inflação, a partir da década de 80, especialmente, começou a ficar galopante, chegou a 100% rapidamente. E isso tornou o programa insustentável. Segundo que o programa, ele era um programa onde também os alunos tinham que pagar de volta e o sistema de pagamento dos alunos de volta era um sistema que era muito falho, de modo que houve uma inadimplência muito grande no pagamento dos alunos depois que eles concluíam a educação superior e, passado um período de carência, tinham, então, que retornar com o pagamento. Esses dois fatores acabaram tornando o sistema insustentável e ele acabou sendo substituído depois pelo financiamento estudantil. De acordo com os especialistas, o Creduc apresentou altos índices de inadimplência, que chegaram a 80%. Estudantes que não conseguiram quitar o financiamento após concluírem os estudos. Cristina está entre esses estudantes. Ela, que deveria quitar a dívida em cinco anos, enfrentou dificuldades por causa dos juros altos. Até hoje, ela deve um ano de parcelas. Foi outra novela, porque, apesar de, né, aí eu tinha que começar a pagar e depois eu comecei a pagar e comecei a atrasar. Aí atrasava, aí depois eu ia lá renegociar. Aí, quando a gente renegociava, tinha a questão dos juros. Ah, eram altíssimos, que você não acreditava. E depois, as parcelas, elas ficaram altas. Elas estavam ficando muito altas. Os juros eram tão altos que não tem, não justifica. Você pagar um negócio daquele, quer dizer, eu ia pagar, sei lá, cinco vezes mais o valor do que eu usei. Então, eu acho muito injusto isso. O Creduca foi benéfico no sentido de abrir mais possibilidades para as pessoas terem acesso à educação superior. Mas ele não chegou ainda a ser uma política, digamos assim, tão forte de acesso à educação superior como o FIES se tornou depois. Até por conta de todas as dificuldades com o Creduca e por conta também de todas as restrições que acabaram ocorrendo em função da própria insustentabilidade, inviabilidade financeira e econômica do Creduca. Os processos chegam ao Superior Tribunal de Justiça vindos dos Tribunais de Justiça dos Estados e dos cinco Tribunais Regionais Federais. Depois de analisados na Procuradoria-Geral da República, eles voltam para o STJ e seguem para julgamento. Enquanto o processo físico leva aproximadamente 100 dias para ser distribuído, o processo eletrônico chega em apenas seis dias ao gabinete do relator. O processo eletrônico elimina etapas como transporte, armazenamento e carimbos. Diminui tempo, evita poluição, o corte de árvores economiza espaço e ainda reduz consumo de material. É mais agilidade e mais eficiência nos julgamentos. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania O alto índice de inadimplência tornou o Creduca insustentável. Em 2001, um novo modelo de financiamento estudantil surgia no Brasil. Com novas regras e a criação de um fundo que garante o pagamento do crédito, o FIES se tornou um programa mais seguro. Uma nova era para o financiamento e acesso ao ensino superior no Brasil. Novas condições de pagamento, diferentes prazos e exigências e mudanças nos critérios de aceitação no cadastramento dos alunos. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, trouxe novidades para continuar garantindo o ensino superior àqueles que não têm condições de pagar as mensalidades durante a faculdade. Atualmente, em virtude dessa alteração, todo o processo de encaminhamento de alunos é feito diretamente pelo Ministério da Educação e pelo FNDE, por intermédio de um sistema chamado FIES Seleção. O próprio Ministério da Educação seleciona os alunos e faz o encaminhamento dos alunos para as instituições de ensino superior. Instituído pela Lei 10.260, de 2001, o FIES criou um mecanismo no qual o governo prevê os custos com o fundo estudantil no orçamento e assim ele repassa os valores para as faculdades e o dinheiro é devolvido aos cofres públicos pelo aluno. O pagamento começa dois anos após a conclusão do curso. É uma lei que passou por vários estágios, desde 2001 até os dias atuais, possibilitando não somente o acesso, mas também um aumento muito grande desses acessos e do crescimento de várias instituições de ensino superior. Isso aí foi um salto, inclusive reconhecido por órgãos internacionais. Alunos que fizeram cursos na área médica, por exemplo, eles podem obter uma dedução se ele prestar serviços públicos. Então, existe toda essa regulamentação também e de professores de licenciaturas que forem, após que estiverem estudado com o FIES e ministrarem aulas no setor público também. A adesão ao FIES acontece por meio de um contrato e para que não perca a validade, os alunos devem prestar atenção em questões como prazos, obrigações contratuais e cobranças de juros. O aluno inadimplente, diga-se passagem, ele não é inadimplente com a instituição. Ele tem um contrato que é firmado com a Caixa Econômica e é chancelado pelo FNDE também e ele vai ter uma execução normal, como qualquer outro contrato. O aluno é informado por intermédio do sistema, por intermédio da instituição e por intermédio de várias comunicações dos prazos que ele possui. Ele possui prazo para aditamento, ele possui prazo para suspender o FIES. Então, se houver a perda desse prazo, o pré-juízo é considerável, porque toda discussão não é tratada diretamente com a instituição, e sim com o FNDE, na qualidade de agente operador do financiamento. Ele pode quitar, ele pode renegociar. Existem ações, diversas ações relacionadas justamente à questão da renegociação de parcelas. O FIES pode cobrir diferentes porcentagens e chegar em até 100% do valor das mensalidades. As parcelas têm um custo bem menor do que o aluno pagaria em contrato direto com a faculdade. A Dayane Amorim se formou em publicidade e propaganda em faculdade particular com o apoio do FIES. Ela terminou o curso no meio de 2015, mas só começa a pagar as parcelas no início de 2017. Dayane, como é que foi o processo de inscrição no FIES? Primeiramente, a gente se inscreve no site e põe todos os dados, a faculdade que você vai fazer, a porcentagem que você quer que eles cubram, o valor integral ou não, coloca se tem fiador, se não tem, e depois leva todos esses documentos da faculdade já matriculados no banco para fazer o contrato. E aí o banco mesmo já se encarrega de tudo, eles reembolsam o valor da matrícula que você pagou. E durante esses quatro anos, você tem que fazer algum tipo de renovação desse contrato? Todo semestre, eles te mandam até uma mensagem no celular avisando do prazo de aditamento. Você entra no site, faz o aditamento, se você tiver alguma mudança de endereço, telefone, dado cadastral, você muda lá na hora e é só isso. Mas todo semestre tem que ser feito esse aditamento. Durante o curso, você tem que arcar com algum custo? Trimestralmente, a gente paga uma taxa de R$ 50. Quais são os critérios para que você não perca o contrato do FIES? Acredito que um dos principais é você não reprovar em nenhuma disciplina. Você ter conseguido fazer a faculdade logo pelo FIES, você teria conseguido fazer sem? Como que seria? Não, eu não teria conseguido fazer, porque o meu curso na faculdade onde eu fiz, a mensalidade é muito elevada. Então, sem o FIES, eu não teria conseguido fazer e foi muito importante isso para mim. Qual é a diferença dos valores da mensalidade aproximada e o valor que você paga? O valor aproximado da mensalidade era R$ 1.000. Variava, e conforme o curso ia passando os semestres, o valor ia aumentando. E a taxa que eu vou pagar do financiamento vai ser de aproximadamente R$ 380. Existe uma variação no valor que você paga nessas parcelas? Ou elas são fixas? E quanto tempo você paga? As parcelas são fixas. E eu vou pagar durante mais ou menos uns 12 anos, 15 anos, acho que é uma coisa assim. A garantia de pagamento passou por mudanças ao longo desses quase 15 anos de FIES. Uma delas foi a exigência do fiador. O fiador, historicamente, foi exigido para a garantia do financiamento de forma pessoal. Ou seja, uma pessoa garantisse aquele financiamento. Atualmente, já existe o fundo previsto em lei. Há poucos anos foi criado. E permite, então, que o cidadão não só recorra à pessoa de sua confiança, como fiador, mas também a esse fundo criado para esse fim. Sem nenhum prejuízo no financiamento, os estudantes podem pedir transferências de faculdade quantas vezes forem necessárias. Mas a mudança de curso só pode acontecer uma vez. Além disso, assiduidade e bom aproveitamento também são cobrados para que o contrato não seja quebrado. A mudança de curso só pode ocorrer no prazo de 18 meses após a concessão de financiamento. Ou seja, o aluno entrou no curso de engenharia civil e, dentro desse prazo, ele verificou que não era aquilo que ele queria. Ele pode pedir a transferência para um curso de engenharia elétrica. E, se estiver dentro desse prazo, é perfeitamente possível migrar o financiamento para esse outro curso. Os alunos que se sentirem lesados pelas questões contratuais ou pela faculdade que frequentam podem recorrer judicialmente. Muitas vezes, em razão dos erros que o CIS FIES costuma acarretar ou mesmo os procedimentos administrativos na instituição financeira ou na instituição de ensino, a faculdade acaba vedando o acesso do estudante ao próprio estabelecimento ou às aulas ou mesmo à realização das provas. Isso aí é uma situação gravíssima que nós temos conseguido reverter por meio de decisões liminares, junto à Justiça Federal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Superior Tribunal de Justiça julga processos na Corte Especial, no Tribunal Pleno, nas sessões e turmas especializadas. As funções administrativas do STJ são exercidas pelo Tribunal Pleno e os 15 ministros mais antigos integram a Corte Especial. As sessões de julgamento são compostas por duas turmas que analisam e julgam de acordo com o tema. Cobrança de impostos, previdência social e meio ambiente, por exemplo, vão para a primeira sessão, especializada em direito público. A segunda sessão recebe temas de direito privado, como a defesa do consumidor e de família. Já na terceira sessão, tramitam casos de direito penal, como homicídio e tráfico de drogas. Julgamentos especializados para garantir os direitos da população brasileira. É mais agilidade e mais eficiência nos julgamentos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Desde sua criação, o FIER já passou por duas mudanças. A mais recente, em junho de 2015. O programa, que oferece juros baixos e flexibilidade nos pagamentos, é considerado hoje a melhor opção para quem quer cursar uma faculdade, mas não tem condições de arcar com os custos. Olha, eu tinha que fazer uma faculdade. Eu tinha isso na cabeça. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já tinha um ano que eu tinha saído do ensino médio, que eu não estava fazendo nada. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer uma faculdade. Não está dando certo só isso. Eu não vou ficar mais um ano parada e também não tenho dinheiro para pagar. Para conseguir pagar os estudos e alcançar o objetivo do ensino superior, Camila recorreu ao FIES e deu certo. Ela conseguiu 100% de financiamento e, em 2013, entrou para o curso de Economia em uma faculdade particular do Distrito Federal. Hoje, Camila está no sétimo período do curso. Faltam apenas dois semestres para ela se formar. Apesar de ter um tempo de carência após a formatura para começar a pagar o financiamento, ela já está se planejando. É um financiamento longo, né? Mas tem o prazo. Você tem um prazo para começar a pagar. Um prazo que eles dão para você se reorganizar financeiramente, né? Que é de 18 meses. O Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, passou pela primeira mudança em 2010, onde as taxas de juros, carência e o percentual de financiamento tiveram alterações. As inscrições também tiveram mudanças. Passaram a ser feitas em fluxo contínuo, permitindo ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano. Cinco anos depois, o FIES teve novas alterações. As mudanças passaram a valer no segundo semestre de 2015. O objetivo era garantir a sustentabilidade do programa e possibilitar sua continuidade enquanto política pública de inclusão social e de democratização do ensino superior. As mudanças também foram necessárias para adaptar as taxas de juros à condição existente no cenário econômico e à necessidade de ajuste fiscal. Com as novas regras, as taxas de juros, que desde 2010 eram de 3,4% ao ano, passaram para 6,5%. A renda familiar também sofreu alterações, ficando estabelecido um teto de 2,5 salários mínimos por família. Se até 2015 não havia prioridade de cursos, com as novas regras, as áreas de engenharias, formação de professores e saúde, passaram a ser prioridade para o FIES. Os novos contratos também passaram a exigir 450 pontos na média do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, e a nota diferente de zero na redação. Outra mudança foi a prioridade do atendimento de alunos matriculados em cursos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, exceto o Distrito Federal. Os cursos que precisam naquela região e a necessidade do financiamento estudantil. Fora isso, 70% das vagas foram reservadas para os cursos das áreas prioritárias, que são saúde, engenharias e cursos de formação de professores. Quem tem curso superior pode pleitear o FIES, só que se tiver a mesma nota do Enem de um outro aluno, a prioridade é do aluno que não tem o curso superior. Levar o IDH em conta atinge algumas regiões que não atingiam antes, favorecendo a população. E também a gente tinha uma preocupação em relação a essas instituições de ensino que ficavam em cidades menores e que acabavam ficando com vagas ociosas quando o IDH não era levado em conta. O FIES já ajudou mais de 1 milhão e 800 mil alunos a cursar o ensino superior no Brasil. Apesar da palavra financiamento assustar os estudantes, este economista diz que o programa é a melhor alternativa para quem não tem condições de arcar com os custos de uma faculdade particular. É uma boa alternativa porque ele vai pagar uma taxa de juros bem menor do que o mercado. Hoje ele está pagando 0,53% de juros sobre o financiamento dele, sobre a parcela que ele iria pagar na faculdade. Então, em termos de taxa de juros do mercado, é excelente. Então, é um grande negócio para ele, sim, terminar os estudos dele. Com as novas regras, os estudantes ainda ganharam um prazo maior para quitar o financiamento, três vezes o período do curso. O economista diz que quem busca empréstimos bancários, por exemplo, para adiantar as mensalidades do curso, pode ser uma armadilha, já que as taxas de juros são muito mais altas. Qualquer empréstimo bancário, o mínimo que seja, ele vai pagar 3,50, por exemplo, no mercado financeiro. Enquanto ele está pagando no FIES, 0,53% ao mês. Então, isso é uma armadilha. Por mais que ele desconto na faculdade, esse desconto durante o curso, ele está pagando muito mais pela taxa de juros que ele está pagando no mercado financeiro. A reformulação do FIES em 2015 ocorreu depois do programa crescer de forma acelerada nos últimos anos. Ao mesmo tempo, o Ministério da Educação precisou fazer ajustes no orçamento diante o de cortes do ajuste fiscal. Isso foi alterado por vários motivos. Nós tivemos uma diminuição muito grande também da oferta de vagas. Então, no ano de 2014, nós tivemos mais de 700 mil vagas oferecidas e no ano de 2015 foram 313 mil. Isso fez uma diferença muito grande. Mesmo com a alteração, o programa ainda deixou quase metade dos estudantes com pagamento atrasado. Um levantamento da Controladoria Geral da União apontou um índice de 47% de inadimplência entre os beneficiados pelo FIES em fase de quitação dos contratos. Os dados são de 2014. Ao todo, havia 315 mil alunos em fase de quitação do financiamento. Desse total, 146 mil estão com as contas em atraso, informou o Ministério da Educação. De acordo com o governo federal, a maior parte dos estudantes que não pagam as dívidas do programa foi favorecida pelo antigo modelo de financiamento. O programa em si, ele precisa de uma constante melhoria. É importante que a gente tenha outros atores fazendo financiamento estudantil. É extremamente difícil. A gente tem hoje poucos bancos entrando nessa linha de crédito, financiamento estudantil. E mesmo assim, eles não conseguem subsidiar juros. Então, sem o apoio do governo, a gente não consegue subsidiar juros para os estudantes. O centro universitário onde Edson é vice-reitor tem três unidades no Distrito Federal. De acordo com ele, as faculdades que ficam em regiões mais carentes mostram um número maior de estudantes com o FIES. A necessidade do FIES, ela se mostra por duas maneiras. Pela localidade, a gente vê que em Ceilândia os alunos fazem o maior uso do FIES, mas não é muito maior, é 15 a 20 pontos percentuais de diferença. Então, quando a gente tem uma média no plano piloto de 20%, a gente tem em Ceilândia 40% dos alunos tomando o financiamento. A gente também vê essa diferença, no entanto, nos cursos de ticket de mensalidade maior. Então, cursos como engenharia ou enfermagem, eles têm uma proporção maior de alunos tomando financiamento. Essa diferença dentro da instituição se dá muito claramente. Para o vice-reitor, o FIES é uma ferramenta importante para aumentar o acesso ao ensino superior. A realidade é que o Estado não consegue manter o acesso a todos aqueles que demandam e o financiamento é uma maneira adequada para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior sem o gasto total que um aluno tem em uma instituição pública. Eu conheço muita gente que não conseguiria pagar uma faculdade se não fosse o FIES, não conseguiria ter uma graduação se não fosse o FIES. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande sua sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri